Friedrich, eu ouvi dizer que você disse que, aquilo que não me mata, só me fortalece. O que exatamente você quer dizer com isso? Bem, Paul, essa é uma afirmação que expressa a minha visão sobre a natureza humana e a nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida. Para mim, a dor e o sofrimento são inevitáveis na vida, mas é possível encontrar um sentido nessas experiências difíceis. Como assim? Você acha que a dor e o sofrimento podem ser uma fonte de crescimento pessoal? Sim, exatamente. Eu acredito que, ao enfrentarmos as dificuldades e os desafios da vida, podemos aprender a lidar com eles de maneira construtiva, e isso pode nos tornar mais fortes e mais capazes de enfrentar novos desafios no futuro. Mas isso não é um pouco fatalista? Você não acha que é possível evitar a dor e o sofrimento em primeiro lugar? Não, eu não acho. Eu acredito que a vida é um jogo de soma zero, e que para cada vitória há uma derrota correspondente. Mas o importante é como lidamos com essas derrotas, como aprendemos com elas e as usamos para crescer. Então, para você, a vida é basicamente uma série de desafios a serem superados? Sim, exatamente. Eu acredito que só podemos nos desenvolver plenamente por meio do enfrentamento de situações difíceis e do sofrimento. A única maneira de lidar com a dor é encará-la de frente e usá-la como uma oportunidade para crescer e evoluir. Bem, eu não sei se concordo completamente com essa visão, mas entendo de onde você está vindo. Acho que sempre é possível aprender algo com as experiências difíceis da vida. É isso mesmo, Paul. É tudo uma questão de perspectiva. Se conseguirmos olhar para a dor e o sofrimento como oportunidades de crescimento, podemos encontrar um sentido até mesmo nas experiências mais difíceis.